O que eu tenho? Inveja. Inveja. Tô falando pra senhora. É inveja que a gente tem. O doutor Prino tá conversando com o promotor, não vai poder te atender agora. Ah, é inveja. Inveja, professora, é inveja. O meu nome saiu no jornal, meus retratos, tá tudo aparecendo direitinho. Então pronto, tô ganhando uma porção de presente, coisas boas, coisas finas, tô ganhando. Então o povo já foi lá correndo e confessou o crime pra ver se ganha também. Mas se confessaram, você tá livre, sassá. É, campada de invejoso, campada de invejoso. E quem é que ia ser livre e bobo? Livre e o palhaço na cidade. Livre e um corno manso. Um perdão da má palavra. Ô sassá, olha pra mim. Campada de invejoso, hein? Querem me tirar tudo que é meu. Tudo que eu ganhei, quero levar isso que eles querem. Um beijo desse safado aí. Conheço essa cidade, um monte de invejoso e quer levar o que é meu. Sassá, olha pra mim. Inveja. Inveja. Olha aqui. Olha aqui pra mim. Olha aqui dentro dos meus olhos e me responda. Você é mesmo responsável pela morte da Marlene de Juca? Sassá, olha pra mim. Eu não queria te fazer perguntas. Eu não queria te fazer essa pergunta, porque eu não queria ser mais uma pessoa, te cercar de perguntas, de interrogatórios. Mas eu tô vendo que você tá muito assustado, você tá muito ansioso. Veja bem. Você tá fascinado com tudo que tá acontecendo? Com esses presentes todos que você ganhou? Com o fato de você ter se tornado famoso na região toda, em Tangará? Ou... Ou você é mesmo responsável pela morte do Juca e da Marlene? E eu? Sassá, eu sou sua amiga. Eu quero te ajudar. Me responde. Sassá, veja bem. Você não tem obrigação nenhuma de me responder essa pergunta. Se eu quero saber se você é mesmo responsável por esse crime, é porque eu tô vendo que você tá assustado, tá nervoso, tá ansioso. E eu acho que eu posso te ajudar. Eu vou responder pra senhora. Pra senhora eu vou responder. E vou lhe responder com todo orgulho. Eu... Sassá, Sassá! Mais um presente pra você. Olha só que beleza. Uma linda bicicleta. Um presente da Associação Atlântica. Sassá, abre aí, abre aí, por favor, dona professora. Por certo. Olha só, que beleza. Pega a bicicleta, Sassá. Puxa. Mas é linda, hein? É linda mesmo. Sassá. É linda. O cara que teve aí não confessou coisa nenhuma. O assunto era outro. Não era o mesmo o cara que telefonou. Não confessou, né? Não confessou, né? Não confessou. Tá vendo? É, é, porque não é. Não é. O cheiro não pode confessar uma coisa que ele não fez. Não pode confessar. Mas é linda essa bicicleta ali. Eu já tava preocupado. Ah, eu tava preocupado. Porque fazia tempo que eu não ganhava um presentinho. Não ganhava nada. Então eu já fiquei preocupado que o povo não tava acreditando mais em mim. Mas agora eu acredito sim. Acredito sim. Ele é muito bonita. Não, professora. Dona Cotilde. Eu preciso ir. Não, mas espera, espera. A senhora me fez uma pergunta e eu quero responder a sua pergunta. Só que eu não posso te fazer perguntas porque eu não tenho esse direito. Não tenho direito de te fazer pergunta nenhuma. Não, dona Cotilde, professora. Só, só. Não me interessa nada. Não me interessa coisa nenhuma. Não me interessa nem presente. Nem o que vai acontecer nada. Só a senhora me importa. Só. Só a senhora me interessa. Legenda Adriana Zanotto